Meus amigos, vocês estão ligados aí que essa primeira temporada que tá rolando no Modo Invasão é a temporada do Espectro, que eles contam pra gente uma história do Hanzo Hasashi que tá buscando a Harumi em outras linhas temporais e ele chega em uma que ela casa com o Kui Liang e tudo e a gente tem que percorrer todo o caminho do Modo Invasão pra enfrentar o personagem e no vídeo de hoje, cara, eu vou mostrar justamente isso pra vocês. Eu consegui finalizar o Modo Invasão, enfrentei o Hanzo Hasashi e o final, cara, a historinha final que eles contam ali pra gente é um negócio bem interessante, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês então fica comigo, cara, saudações deles, sou Caio Nobre vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal, é delicioso se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né, cara deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos vocês estão ligados aí no esquema, né, então vamos lá, minha gente eu fiz uma gravação separada aqui, tá, de todo o Modo Invasão algumas coisas bem legais de ele poder trazer pra vocês em vídeos posteriores então, eu vou trocar a minha tela aqui pra vocês conferirem a luta na íntegra contra o nosso querido Hanzo Hasashi, beleza? e aí logo em seguida, eu já vou deixar tocar aí pra vocês o final do Modo Invasão do Espetro simbora denigou sua família, sua clã e agora sua vingança Scorpion blazes com fúria da mona ele vai aflitar em todos os seus tormentores fight e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.